Música Bom, chega, acabou o tempo Só mais um pouco Não, não dá Posso ir ao banheiro? Já vou Ah, tchau, luz Pai, vamos sair daqui Vamos ao parque Ah, o que que hoje a moça disse que acabou o tempo Ah, eu chorei anos, é mais tempo Ah Música Llegamos no parque Llegamos no parque Pai, chegamos no parque Pai, não vamos ao parque Vamos fugir Ah, mas isso não é certo Pai, escuta isso A minha amiga perdeu Minha mãe tem cinco anos Ah, não Ela teve três mãos diferentes Não E uma batia nela Não Pai, é o único jeito de ficarmos juntos Não Vamos trocar de apartamento Trocar os nomes E nunca nos encontrarão Ah, tá bom Mas antes eu preciso falar com uma pessoa, tá bom? O que que você pensa que você tá fazendo? É que eu queria ficar com a lua Isso é ridículo O que que você pensa que você vai ganhar rapidão da sua filha durante o processo de custódia? É que eu acho Não quero isso que ela disse Eu não quero saber o que ela disse Boa noite, obrigada por ter me chamado Lucy Eu esperava mais de você É que ele não aguentou ver a filha sofrer? Olha aqui O que aconteceu foi muito sério E se eu fosse a senhora, eu pensava duas vezes antes de usar isso no tribunal Ninguém precisa saber Isso é uma ameaça Não, não É um apelo Por favor Lucy Se despece, vamos embora Por favor, não nos deixe Por favor, não nos abandone Vamos, Lucy Foi de uma ideia minha Lucy Não, por favor, não deixe a gente A gente precisa de você Não, não, não Não, 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 não Tô achando!